Amigos do Rio Grande, o nosso Estado, assim como o Brasil e o mundo, enfrenta hoje uma crise sem precedentes e que não é apenas uma crise de saúde pública. Ela é também econômica, social e até mesmo política, porque afinal é na política que se tomam as decisões para que nós possamos vencer esse momento tão desafiador para todos nós. Até aqui, nessa pandemia, todos os nossos avanços sempre foram orientados pelas evidências científicas e também pelos exemplos vividos nos outros países que nos mostram o que deve e também o que não deve ser feito. Orientados por fatos e dados, nós recomendamos o distanciamento social e determinamos, por decreto, o fechamento do comércio, a paralisação das aulas e a interrupção de diversas atividades até o dia de hoje, 15 de abril. Eu quero agradecer pela aceitação das nossas orientações desde o primeiro momento, ainda que com muitos sacrifícios pessoais e profissionais. A restrição de atividades ajudou a dar tempo de estruturarmos o sistema de saúde e também alertou a sociedade sobre o tamanho e a gravidade do problema. O resultado que nós alcançamos até aqui mostra que nós fizemos a mobilização adequada, pois temos uma baixa velocidade de contaminação e uma das menores taxas de mortalidade do Brasil. Ainda hoje, nós recebemos e apresentamos os resultados da pesquisa que fizemos com a Universidade Federal de Pelotas e que contou com o apoio da iniciativa privada, num movimento inédito no Brasil para rastrear a incidência do vírus. Os números mostram que, de fato, o nosso esforço de afastamento social se mostrou eficaz na diminuição do contágio e no achatamento daquela famosa curva de ocupação dos nossos leitos hospitalares. Mas se podemos agradecer pelo que fizemos até aqui, não é possível descansar e nem cruzarmos os braços daqui para frente. A mesma ciência que nos orientou também nos adverte sobre as incertezas do comportamento do vírus e o seu avanço sinuoso. Nós lidamos com o desconhecido e mesmo as nossas certezas precisam também ser permanentemente revisadas, elas são provisórias. Por isso, o governo e a sociedade vão ter ainda decisões muito difíceis para serem tomadas nos próximos dias. Enfrentamos um tipo diferente de crise e precisamos pensar de maneira diferente para vencê-la. Temos diante de todos nós uma oportunidade para nos reinventarmos como sociedade, também como parcerias público-privadas, como cooperação entre governo e o seu povo. E é isso que nós queremos fazer de forma ampliada daqui para frente. Nós não sabemos como tudo vai andar, mas vamos andar juntos. Não sabemos o comportamento do vírus, mas o nosso comportamento vai ser o da transparência, da gestão responsável, da retaguarda aos profissionais da saúde e do foco permanente em cuidar das pessoas. Antes de mais nada e, acima de tudo, cuidar das pessoas. Mas assim como pessoas que se cuidam buscam um equilíbrio entre a vida pessoal, familiar e profissional, o Estado também precisa cuidar do equilíbrio entre saúde, emprego e amparo social aos que mais precisam. A luta contra o vírus é uma maratona e não uma corrida de 100 metros rasos. Por isso, a partir de agora, nós vamos entrar numa nova fase dessa corrida, com um modelo de distanciamento controlado, que vai servir de parâmetro para a gestão de risco da epidemia. Exatamente como uma medicação de uso contínuo, nós vamos controlar a dosagem, os momentos, os efeitos, os sintomas e o aumento ou diminuição da dose recomendada. Nós vamos monitorar constantemente o nosso sistema de saúde, a nossa velocidade de contágio, o número de testes, as internações, a mortalidade e leitos, e também a situação econômica e a nossa capacidade de absorção e de reação dos impactos nos diferentes setores e serviços. E só assim, a partir dos dados coletados, nós vamos tomar as decisões sobre os próximos passos, tanto na saúde quanto na economia. Esse modelo de distanciamento controlado já possui uma coluna estrutural, uma espinha dorsal pronta, e será agora trabalhado em conjunto por vários atores sociais e econômicos, a partir de uma governança colaborativa para nós estabelecermos um plano de ações planejadas e coordenadas com o lançamento já nos próximos dias. O modelo vai ser composto de duas frentes. A primeira, uma matriz de orientações para a população, sempre de acordo com os dados coletados, e a segunda, um conjunto de protocolos de abertura e funcionamento para as diversas atividades e setores, também de acordo com as variáveis analisadas. Será, evidentemente, um modelo dinâmico, vivo, e que responderá na mesma medida de um lado ao avanço do vírus e, de outro, ao recuo da nossa atividade econômica. É importante frisar que nós não saberemos, como, aliás, nenhum país conseguiu, dimensionar a exata extensão e a velocidade ou duração da crise e os seus efeitos. Portanto, não saberemos por quanto tempo teremos a validade de cada medida. Mas é bom lembrar que, enquanto nós sofremos por não saber o tempo, muitos, infelizmente, já não têm mais tempo nenhum. E eu quero, aqui, aproveitar para me solidarizar com todos aqueles que, lamentavelmente, perderam entes queridos, amigos, pela Covid-19. O nosso esforço não é nada perto da dor que vocês estão sentindo. Mas é a única forma de nós fazermos que essa perda tenha algum sentido para o coletivo. Nós sabemos que teremos outras perdas pela frente e que vamos ter perdas econômicas e ainda mais sacrifícios. Mas a nossa história de lutas e façanhas também nos encoraja a seguir peleando com a convicção de que vamos vencer mais esse desafio imenso e inesperado. Eu faço aqui um chamamento aos gaúchos, para que nós superemos os nossos limites e que superemos também as nossas diferenças. Cada um de nós tem a sua responsabilidade, desde ficar em casa e cuidar da higiene, até trabalhar dia e noite para estruturar o nosso sistema de saúde e apoiar as nossas empresas e a manutenção dos empregos, como é a minha missão. Se esse é um vírus que pode atingir cada um, ele só vai poder ser vencido por todos. O vírus vai testar a nossa imunidade, vai testar a nossa resistência, vai testar o nosso sistema de saúde e a nossa economia. Mas nós vamos passar no teste, porque seremos 11 milhões contra 1. Tudo que foi até aqui feito, foi feito priorizando a vida. Tudo que será feito daqui para frente, vai ser feito priorizando a vida. A vida do Rio Grande, a vida dos gaúchos, a tua vida. Tu nos ajudaste muito até aqui. E nós continuamos contando com a tua parceria daqui para frente. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.